Salve povo, aqui é o Zelota com mais um capítulo da nossa Saga Bizantina. E no capítulo de hoje vamos ver os momentos que antecederam a chegada do Andrônico Comeno até Constantinopla. Vamos ver os problemas que a Maria de Antioquia estava passando durante a sua regência. Também veremos a regência do Salvador Andrônico e que aconteceram também tentativas de usurpações e muitas coisas neste vídeo de hoje. Então se liga aí e se prepara que tem muita história. Mas antes de eu contar essa história de hoje, eu peço a vocês que dêem um tapote no like, compartilhem com os amigos, que ajudem mais o canal a crescer e valorizem o meu trabalho. Vocês que são novos aqui, sejam muito bem-vindos. Eu trago muito conteúdo de antiguidade e essa é a Saga Bizantina, onde eu trago a história de todos os imperadores e usurpadores bizantinos. Portanto, eu recomendo que vocês assistam aí aos vídeos anteriores. Ou caso contrário, vocês podem assistir a qualquer outro dos vídeos que estão na videoteca do Zelota, com várias sagas e minisagas, todas divididas em playlists. Me sigam também no Instagram, arroba o Zelota, para vocês ficarem sabendo das novidades do canal, participarem das enquetes e assistirem ao quadro do Curta com o Zelota, que é um conteúdo extra que eu faço dos vídeos daqui do YouTube lá no IGTV. Vídeos todas as quartas, às 20h com os especiais e nos sábados, às 17h com a Saga Bizantina. Sempre com a metodologia nada ortodoxa, com muitas imagens, muito conteúdo, sem enrolação. Vamos ver o que aconteceu nessa história do Androne. Nessa parte, vamos ver a rebelião que estava acontecendo em Constantinopla. Mas antes, uma coisa que eu gostaria de comentar com vocês, para quem assistiu aquele vídeo lá atrás, três vídeos atrás, no caso, que foi da Maria de Antioquia e do Aleixo II, neste conteúdo que eu estou trabalhando do Andrônico, temos mais informações e algumas coisas são um pouco diferentes. Como aqui está mais completo, eu acredito que as versões, no caso, de alguns fatos aqui, sejam mais verídicos do que nós vimos lá nesse outro vídeo da Maria com o Aleixo. Beleza? Então, vamos lá. Bom, a rebelião ficou, no caso, aquela rebelião, para quem não se recorda, da Maria Comena e do Rainero, né? Ficou, bom, sem liderança, depois de que os dois acabaram ficando ali enclausurados na igreja e tal. Bom, então, cai nas mãos de quem a liderança dessa oposição? Que foi justamente de Andrônico, né? Que era um ferrenho opositor à ocidentalização que estava acontecendo no Império Bizantino, já que o Manuel era um grande admirador de Roma, enfim, do Ocidente, e que aquela mesma filosofia, ela continua sendo praticada no reinado da Maria de Antioquia. Bom, os conterrâneos do Andrônico lembravam dele pelo seu charme, pela sua bravura, e que também ele, como objetivo, era derrubar aquela ocidentalização que o Império Bizantino passava. Então, o nome dele foi lembrado pelos amigos como um líder. Então, o Andrônico passou a ser visto, né? E também começou a pousar com aquela pose, né? Aquela postura de defensor dos pobres e também do jovem imperador Aleixo II, né? Que caiu nas mãos ali de maus tutores. Bom, segundo Eustácio de Tessalônica, disse que naquele momento, para os bizantinos, era Deus no céu e Andrônico na terra. Então, ele viria para ser o grande salvador do Império. Bom, o Andrônico, ele começou a reunir apoio na Panflagônia e foi um processo lento até ele conseguir reunir um exército e chegar até Constantinopla. Mas aquilo acabou não sendo um problema para ele, pois Maria de Antioquia estava passando por problemas muito piores, problemas externos, e fizeram com que o Andrônico tivesse todo o tempo que ele precisava para reunir esse apoio. Bom, com a desorganização que o Império estava passando, os inimigos se aproveitaram para fazer a festa. E aí foi quando o Bela III, que deixou de ser aliado desde o falecimento do Manuel, ele resolve tomar os territórios que, bom, na verdade, pertenceram a ele e que o Manuel tinha pego quando adotou o Bela. Só para não deixar uma coisa mais clara, para não ficar pensando que o Bela de fato virou um inimigo do Império Bizantino. Mas ele acaba recuperando os territórios da Dalmácia, da Bósnia e de Sírmio. Segundo eu li, uma frase que ele havia falado era uma coisa do tipo que ele não respeitaria o Aleixo II, pois era um garoto mimado e só queria saber de brincar com outras crianças de andar de cavalo e que não se interessava por política e pelo Império. Existia ali também, claro, um certo remorso ali pelo Bela III, que esteve na posição de herdeiro do trono do Manuel e que viria a ser o Imperador Bizantino. Mas com o nascimento do Aleixo, ele acabou perdendo essa oportunidade. Bom, também outros ataques aconteceram, como da Sérvia. Aquele território da Sérvia que havia sido conquistado após muita luta contra os sérvios foram tomados ali pelo Estevão Nemanja, que era o soberano do grão-principado da Sérvia. Ele virou o grão-príncipe da Sérvia. Os turcos também conquistaram grande parte da Ásia Menor, incluindo as conquistas que foram iniciadas com o João II, o João Comendo, que foram de Sosópolis e Anatália, cortando em dois o norte bizantino e o sul da Anatólia. Enquanto isso, também o rei Rubem II da Armênia atacava a Cilícia, no caso, o reino armênio da Cilícia. Bom, na primavera de 1182, o Andrônico parte para Constantinopla com uma pequena tropa, mas sem encontrar resistência por onde ele passava. Durante a sua viagem pela Ásia, a tropa foi crescendo, com todos aqueles que estavam insatisfeitos com a regência da Maré de Antioquia. Então, no início de maio, ele consegue chegar na Calcedônia, onde lá Andrônico derrotou um exército que ainda era leal ao Manuel e que estava sendo comandado por um outro primo do Andrônico, que chamava-se Andrônico Ângelo, que depois dessa derrota acabou passando para o lado do Andrônico Comendo e até acampou com ele. Bom, o Aleixo, sabendo da chegada do Andrônico, enviou uma frota para fechar o Bósforo e poder conter esse avanço de Andrônico. Então, essa frota que o Aleixo manda, ela era formada por latinos e que sendo liderados ali pelo Andrônico Contestofano. Mas esse Andrônico Contestofano, que já foi muito ativo durante o reinado do Manuel, acabou virando casaca para o lado do Andrônico Comendo. Bom, vendo que a regência estava perdida ao estilo da velha guarda pretoriana do Império Romano, a guarda varegue prendeu e cegou o Aleixo Comendo, que era o ministro, o jogando em uma masmorra no palácio. Bom, esse foi o sinal para o motim popular, que começou a atacar os armazéns e todos os negócios que pertenciam aos latinos. Só para lembrar que na época do reinado do Aleixo I, ele havia feito aquele acordo comercial com os latinos por conta da necessidade que ele tinha de uma frota. A frota veneziana acabou sendo muito útil, mas isso acabaria custando um preço e, no caso, esse preço acabou sendo cobrado agora. E foi justamente a consequência disso, foi o enriquecimento dos latinos, que passaram a fazer parte de uma elite em Bizâncio e em detratimento do próprio povo de Constantinopla, os próprios bizantinos, que eram ali aquela parte dos nobres, a burguesia bizantina, e também os artesãos, que eram sempre ali protegidos pelo imperador. Então, eles perderam esses privilégios. Então, isso seriam os motivos para essa revolta contra os latinos. Além também das más lembranças que as duas cruzadas deixaram em Constantinopla. Bom, alguns italianos conseguiram fugir e se tornaram piratas e saquearam as ilhas do Mar Egeu por alguns meses. A carnificina foi tão grande com ataques em casas e armazéns pertencentes ali aos latinos e até o Hospital da Ordem de Malta, que chamava-se Ordem Soberana e Militar Hospitalária de São João de Jerusalém, de Roudes e de Malta, que seria um hospital formado pelos cruzados. E cerca de 30 mil latinos, entre homens, mulheres e crianças, e até o legado papal, que era o representante do Papa em Constantinopla, foram massacrados. Mais 4 mil outros latinos foram vendidos como escravos para os turcos. Bom, esses números podem ser um exagero, mas o fato é que esse massacre criou um ódio mútuo entre o Ocidente e Bizâncio, e o que teria consequências na Quarta Cruzada. Bom, Andrônico, que tinha aquela fobia por ocidentais, ele não havia encorajado a população a fazer esse massacre com os latinos, já que ele ainda estava cruzando o Estreito do Bósforo, mas também ele não fez nada para impedir. Bom, quando a população se acalmou, Andrônico finalmente entra em Constantinopla, acompanhado do povo, e é lá que ele reivindica a regência de Aleixo II. E aí a Maria de Teuquia acabou ficando confinada em um palácio, se tornando uma figurante, enquanto Andrônico, aos 65 anos de idade, se torna o senhor absoluto de Bizâncio. Bom, os apoiadores de Manuel, que estavam na tema da Trácia, sob o comando de João Batátsi, e ainda conseguiram derrotar um exército enviado por Andrônico, porém o João acabou adoecendo e posteriormente ele faleceu alguns dias depois, resultando ali com a sua tropa se rendendo e pondo um fim ali à última resistência dos leais seguidores de Manuel. Bom, só aí depois dessa vitória é que o Andrônico celebrou a sua vitória, e aí ele faz toda aquela encenação colocando o Aleixo II no trono, como ele havia prometido ao Manuel, e assim como a população também esperava dele. Então, inicialmente, o Andrônico assume aquele papel de salvador e de protetor de Aleixo II, se apresentando como um tutor experiente e de renome. E aí o Andrônico começou a eliminar a concorrência, afastando um a um todos aqueles que estavam ali no caminho dele. Então, ele vai enviando para longe os seus inimigos de Constantinopla. Então, os únicos potenciais rivais que ele tinha por perto dele eram o César, que era o Rainero, e também a princesa Maria Comena. E adoeceram e faleceram tão repentinamente que houve ali uma grande suspeita de envenenamento. E já a Maria Antioquia foi trancada em um convento, um fato que acabou incomodando alguns oficiais. Ao visitar o túmulo do Manuel, o Andrônico afastou seus companheiros que estavam ali fazendo orações, então ele murmurou de forma baixa. Bom, alguém escutou e deve ter anotado tudo isso aqui, que tem muitos detalhes nessa fala. Ele teria dito o seguinte, avendo aspas para o Andrônico. Fecha aspas. Bom, apesar de todo o apoio popular, a situação política permaneceu instável, tendo ali o Andrônico Contestofano e Andrônico Ângelo, que armaram uma conspiração contra o Andrônico, junto com altos funcionários. Mas essa conspiração acabou sendo descoberta no início de 1183. Todos os membros foram executados ou foram cegados ou exilados, por vontade própria ou por decreto real. Já o Andrônico Ângelo conseguiu fugir para o reino de Jerusalém. Bom, nessa época também, a Maria de Antioquia foi julgada e acusada de traição por tentar se corresponder com o belo terceiro da Hungria. Foi uma acusação tão tendenciosa que até o patriarca Teodósio, que havia apoiado a rebelião, ele protestou e renunciou ao cargo como patriarca. E também o filho mais velho de Andrônico pediu para o pai ter misericórdia com a Maria de Antioquia. E aí o Aleixo II acabou sendo forçado a assinar a própria sentença de execução, a pena capital, para a sua própria mãe, que foi estrangulada. Como Andrônico queria estragar a beleza do corpo de Maria de Antioquia, ele mandou que jogassem o corpo dela no mar para que a água o inchasse e o deformasse. Andrônico também ordenou que todas as imagens da Imperatriz fossem desfiguradas ou destruídas. Bom, esses acontecimentos levaram a um novo complô, dessa vez um filho bastardo de Manuel com a sobrinha dele, Theodora. Esse rapaz chamava-se Aleixo Comeno. E esse Aleixo, por coincidência ou não, era casado com uma filha bastarda de Andrônico que chamava-se Irene. Bom, o complô foi descoberto rapidamente. Todos os envolvidos executados, já o Aleixo foi cegado e confinado em uma fortaleza. Com o caminho livre, Andrônico estava pronto para aceitar a púrpura supostamente atendendo aos pedidos da corte e do clero. Em setembro de 1183, ele foi coroado como co-imperador do seu protegido Aleixo II, jurando pelo que é mais sagrado que só aceitou o posto para proteger o trono do seu primo de segundo grau. Apenas dois meses se passaram desde a coroação de Andrônico e o menino imperador teve o mesmo destino que a mãe dele e foi estrangulado com o arco por três homens de confiança de Andrônico que se chamavam Constantino, Teodoro e Estevão. Dizem que o Andrônico chutou o corpo do menino e disse seu pai era um patife, sua mãe uma prostituta e você um idiota. depois de atirar o corpo de Aleixo II no mar Andrônico se casou com a jovem e muito jovem viúva da vítima Inês que era filha de Luiz VII da França com a sua terceira esposa Adélia de Champagne. A menina tinha apenas 13 anos de idade mas isso não era um problema para Andrônico que adorava um escândalo e ele também manteve ao lado dele a sua amada Teodora assim como os filhos que ele teve com ela. Seus partidários foram recompensados com altos cargos e ele também nomeou o novo patriarca que era o Basílio Camatero e estava claro que sob o controle de Andrônico e o perdoou por todos os seus crimes e também pelos seus juramentos que foram violados. Espero que vocês tenham gostado que vocês tenham entendido essa história muito interessante do Andrônico comendo e agora chegamos na fase brutal e de terror e vamos ver no próximo vídeo o reinado do Andrônico comendo e como é que ele acabou. Não foi nada bom para o Andrônico. E também na quarta-feira teremos a segunda parte da história do Alarico no especial de 3.450 inscritos. Então vamos ver o famoso saque de Roma em 410 e a formação do reino na Espanha. Então também na segunda tem o Curta com o Zelota que eu vou trazer um pouco mais da minha análise sobre essa personalidade que todo mundo está gostando. Mas eu acho que depois desse vídeo já vai começar a ficar diferente o sentimento de vocês com relação ao Andrônico comendo. Então a gente se vê agora na próxima quarta. Um abraço do Zelota. Até lá. Falou pessoal.